Qual o melhor momento para o Fulfillment? O Fulfillment é um dos critérios de relevância. O segredo para performar dentro do Melli é empilhar a relevância. Então, Filipão, qual o momento? Eu sou obrigado, eu tenho que começar do zero ou não? Tá, primeiro que o obrigado, não. Não existe uma opção do gestor ali, do empresário, querer optar ou não para ir para o Fulfillment, independente do canal que seja. Isso não é obrigado. Eu vou te dizer particularmente, se eu fosse abrir alguma coisa hoje, eu já pegaria algum produto que dê para mandar para o Fulfillment, porque ajuda muito. A ajuda escalada, a visibilidade, o frete é mais barato, a logística não é sua, a logística fica lá pela parte deles, eles embalam, eles mandam tudo embora, eles faturam. Então, você pode estar, sei lá, na China e seu e-commerce está rodando aqui no Brasil, tranquilo, você pode fazer o que você quiser. Tem que ir, independente do momento, mas tem que analisar. Vamos supor que eu tenho uma operação que eu já estou rodando e eu quero ir para o Fulfillment agora. O que eu vou fazer? Eu vou analisar, primeiro entender qual é a minha curva A e iniciar por aí o meu envio para o Fulfillment. Vou mandar tudo que eu tenho aqui? Não, Felipe, você não vai mandar tudo que você tem, cara. Você vai analisar e ver uma quantidade baixa para você começar a enviar. Pega a curva dos últimos 30 dias, faz um teste com ela. Não precisa enviar toda a curva A, posso enviar três itens que eu mais vendo. Pega os três primeiros e manda para o Fulfillment e sente como que vai ser essa atração. E no próximo mês você vai calibrando, calibrando. Deu certo? Girou? Pega mais três. A gente vem fazendo isso durante bastante tempo e fizemos muito isso lá no começo do Fulfillment. A gente atende aqui algumas lojas oficiais, que a gente sabe a dificuldade que elas têm para ir para o Fulfill, por ser algo muito grande. A gente sempre fala, cara, espera um pouquinho. Ok, eu entendo, é difícil, vamos com um. Aí a pessoa começa a gostar do negócio. Você fala, não, agora vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, vai indo, vai escalando. E vai montando o seu envio, até porque você tem que ter cuidado, né, Valê? A gente sabe que existe alguns custos hoje, mas que se você fizer um negócio muito bem feito, é muito difícil você pagar alguma coisa para o seu Fulfillment em seu. Só ficando claro para a galera, a gente só paga o Fulfill se você deixa um estoque maior do que 60 dias. Por isso que é legal você entender a análise do seu negócio, a análise de mercado.